Alô, pessoal, só uma pausa, antes só pra agradecer ao pessoal da Secretaria, que foi fantástico, ajudou a unir toda a galera aqui, fazer a turma, manda só pra música, tá? E em especial os professores Luiz e Vitor. Isso aí, então vamos lá. Vamos ajeitar as vozes aqui primeiro. Vamos ajeitar as vozes. Pessoal da música Long Leave, por favor, aqui no camarim. E segura ele, Long Leave, segura ele aqui no camarim. Valeu. Deixa eu te pertinho aqui, pessoal. É perto demais. Aqui é perto demais. Dá pra fazer o Márcio. É. É perto demais, Márcio. Tem que ser mais... Você que mandou, hein? Depois não reclama. Ih, Luiz, vou acabar a bateria agora. É que eu pensava. É. Márcio. Você que mandou. Márcio. Márcio. Em, Márcio. Tem que ser mais... Márcio. Márcio. E so, so, they say It will rain a sunny day I know Shining down like water I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hard I know We can't wait for all my time To forever on his toes To preserve the grass and flow I know He can't stop my water I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day Yeah I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain?